Justo que o mundo, que tem um número significativo de trabalhadoras domésticas, não é só no Brasil, o Brasil tem cerca de 8 milhões. Os dados oficiais hoje já admitem mais de 7 milhões. E a gente, há muito tempo, a gente vem falando que tem cerca de 8 milhões de trabalhadoras, é a maior mão de obra feminina no país e ainda é o mercado que mais emprega, no caso das mulheres e mulheres negras. Então, essa questão de uma convenção acompanhada de uma recomendação, a questão do Brasil, caso essa convenção seja ratificada, que haja o Brasil, faça reparação no seu artigo 7º, não é nada mais que fazer justiça para essa categoria, ou seja, reparação. E nós estamos lutando pela reparação para a população negra, para as mulheres, e, com certeza, essa categoria não pode ficar de fora dessa reparação no artigo 7º da Constituição e também está incluída na CLT, que é a Consolidação do Trabalho, que nós, infelizmente, não fazemos parte. E hoje, não estamos aqui em vários sindicatos que têm pelo Brasil, tivemos dificuldade de estar trazendo algumas companheiras, algumas ainda não chegaram aqui porque, provavelmente, o voo atrasou, mas deve estar chegando. Mas, assim, nós hoje temos um sindicato em várias partes do Brasil, temos também uma confederação latino-americana e caribenha, e temos a Federação Nacional, que ainda luta por direitos, que é a questão dos direitos trabalhistas, mas também o direito de se organizar, porque nós não temos os direitos, como os outros trabalhadores, de se organizar. A gente não tem liberação sindical, a gente não tem imposto sindical, a gente não tem estabilidade sindical. Então, para nós, se organizar em sindicato é como se fosse ousadia, ou fosse não, fosse não, como se fosse não, é ousadia. A gente está se organizando. Enquanto Isabel, que está aqui no plenário, negocia com a patroa lá no Maranhão para estar aqui hoje, nessa audiência pública, a companheira Ângela, também do Rio, e vem, negocia com a patroa, tem que trabalhar um domingo para poder estar aqui hoje, a companheira Schirle, também da Paraíba. Então, não é fácil para nós chegar em uma plena quarta-feira, em uma audiência pública, e essa categoria está aqui. Enquanto outras categorias têm muito mais facilidade de se organizar, de se mobilizar, inclusive com representação aqui em Brasília, para estar dentro do parlamento, negociando.